Ae, temos aqui o Léo simulando todas e mais algumas. Vai Léo, mostra aqui o Nagato na porra nenhuma, olha a cara de grande o Nagato aí. Olha, 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 sim, pô, opa, olha, olha, legal aí, tem que legal aí. Olha, nossa, essa luz é o caminho, que louco. É, o cara não é fraco não. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Vê se eles trazem o show que eles fizeram no Super Bowl, para os 500 drones, para cá pelo menos... Quem manja faz ao vivo, nem que seja no simulador, é muito mais barato, suave, o Taranhos aí, o cara mandando ver no Taranhos aí. Olha lá, que você vai lá lá, tipo, faz um fucker loop aí para a gente ver. Um freestylezinho, um freestylezinho. Ele vai fazer um freestylezinho, ele prometeu, freestylezinho. Se você, de repente, criar alguma coisa em conjunto, vocês que brigam com essas coisas, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Não, beleza, vai com paciência, deixa o nosso verde. Olha! Não, exatamente. É o power loop nas estrelas? Olha, olha, olha! Para ali, entendeu? Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Andale! Nossa, que louco! Olha, 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 o cara, bicho! Tá construindo! Olha, olha só! Ele é construtor! Ele matiu! Mas foi legal! Foi legal! E Nagata não faz porra nenhuma! Só fica aí rindo! E desmontando! Eu vou levar até isso aqui, velho! Ou o tio vai vir no Brasil! Tem uma época que eles levam o cabelo tipo o seu! Est expresspor, eu tenho um Olha, 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 olha! Desafiando a gravidade! Leonardo Eduardo! Olha! Tem uma nave, Jornada das Estrelas que eu vi no passado, nem Star Trek ficasse igual. Então vai nesse mesmo. Valeu! Heróis! Heróis!